Levar conhecimento para quem precisa e produzir no campo com sustentabilidade. É assim que a Embrapa ajuda o semiárido brasileiro. Na série especial sobre os 40 anos da Embrapa, você vai ver que a cidadania e o acesso à informação são estratégias para combater os efeitos da seca no semiárido. A seca, desafio diário dos produtores do semiárido brasileiro para enfrentá-la uma poderosa arma, o conhecimento. Informações sobre produção agropecuária são enviadas pela Embrapa até as escolas. Este colégio, localizado na área rural de Petrolina, em Pernambuco, recebeu uma mini biblioteca. A ação está inserida no Plano Brasil Sem Miséria. Livros técnicos e infantis, produzidos pela Embrapa, ensinam as crianças como ajudar os pais no campo, além de mostrar formas de preservar a natureza. Ao longo do tempo vai aparecendo oportunidades para que a gente põe impacto, para que a gente aprendeu. A gente tinha as coisas em casa e não sabia que servia para cabra, para as criações. Mas não são apenas os alunos que aprendem com os livros boas práticas de agricultura e pecuária. Os pais também se beneficiam desse conhecimento. Eu li mais ou menos sete livros. Li livros sobre banana, sobre adubo orgânico. E de tudo eu usei um pouco, eu não só li os livros, não. O projeto Mini Bibliotecas começou no semiárido em 2003. Naquele ano, foram distribuídos 250 kits de livros para escolas rurais de municípios com baixo índice de desenvolvimento humano. Atualmente, já existem 2 mil mini bibliotecas na região do semiárido. Além de escolas, outros locais também receberam os livros, como é o caso de lojas de produtos agrícolas. A coordenadora do programa Brasil Sem Miséria, na Embrapa, explica o objetivo de ações como esta. A inclusão produtiva, que é o grande objetivo aí no espaço rural, é exatamente dar condições para essas famílias, elas não apenas sobreviverem com o recurso, digamos assim, da transferência de renda, mas criar condições efetivas para elas se reintroduzirem aí nos sistemas de produção. Outra ação da Embrapa, inserida no plano Brasil Sem Miséria, permitiu a capacitação de assistentes técnicos. Os profissionais acompanharam de perto mais de 2 mil famílias de produtores com renda mensal de até R$ 70,00 por pessoa, no território do Araripe, em Pernambuco. Kátia Regiane, mais conhecida como Jane, é uma das 33 pessoas que receberam o curso dado por pesquisadores. Só ela acompanha 80 famílias, como a de Dona Priscila. Mãe de três filhos, a paulista criada em Ouricuri, nunca pôde contar com uma renda certa. Tenho bolsa família, tive R$ 252,00, tenho garantia safra, tiro R$ 140,00. Tenho meu esposo que faz uns bicos de mecânica e tira R$ 200,00, R$ 250,00. O projeto do Plano Brasil Sem Miséria previu ainda o pagamento de R$ 2.400,00 a cada família participante. A primeira parcela de R$ 1.000,00 já foi paga. Com esse dinheiro, Priscila montou um galinheiro há 10 meses. No início, tinha oito galinhas e um galo. Com a ajuda da Jane, hoje ela tem 42 animais. A Jane conta o que aprendeu no curso que foi dado pela Embrapa. A gente começou por um que foi muito interessante, que foi sobre a questão da agricultura agroecológica. Teve outros na questão de ração para os animais, especialmente com as plantas da caatinga. A gente entende que essas famílias estão no processo de transição agroecológica e a questão também de estar utilizando ali na propriedade aquilo que ela já tem. Mas a Embrapa não vai parar por aí e já tem outras ações previstas dentro do Plano Brasil Sem Miséria. Uma segunda etapa do trabalho da Embrapa vai ser diagnosticar cerca de 20 famílias dentro do território, com esse perfil mais inovador, com esse perfil que queira continuar a melhoria do seu sistema produtivo para implantar o que a gente está chamando de UNAP, que são as unidades de aprendizagem. Antes do Plano Brasil Sem Miséria, o programa Fome Zero já havia trabalhado junto com a Embrapa no semiárido brasileiro, com programas de capacitação. Mas desta vez, o curso foi dado diretamente ao produtor e não a assistentes técnicos. A meta era ajudar a organizar o sistema de produção de famílias extremamente pobres. Luiz Valdo de Macedo, de 40 anos, tem um irmão que participou de um dos cursos de capacitação. Com ele, aprendeu algumas dicas para melhorar a produção de caprinos e ovinos. Depois, pediu dicas de funcionários da Embrapa para enfrentar a seca e, por exemplo, aumentar a quantidade de ração dada aos animais. Agora, folhas de árvores adaptadas à caatinga estão sendo transformadas em alimento. Sempre a gente quer mais, né? Aplicando, conhecendo uma coisa e aprendendo mais para poder sobreviver. Se não aprender, a gente não sobrevive nessa seca, não. Em 2004, foi formada a primeira turma de capacitação prevista no convênio entre o programa Fome Zero e a Embrapa. Na época do início dos cursos, as famílias dos produtores recebiam, em média, dois salários mínimos e meio. E não era por mês, não. Era por ano. Ao longo dessa última década, os ex-alunos, alunos, continuaram melhorando o sistema de produção e ensinaram o que aprenderam a outros produtores. Foi o conhecimento que transformou e continua transformando a vida dessas comunidades. Hoje a gente tem, da primeira turma que boa parte era iletrada, hoje nós temos professores formados, dando aula nas suas comunidades, ou pelo estado, ou pelos municípios. A seca no semiárido já dura dois anos. Um dos papéis da pesquisa é sugerir ao produtor e aos assistentes técnicos formas de combater a estiagem. Mas o conhecimento produzido na Embrapa baseia ações ainda maiores. A Embrapa, no caso da Embrapa semiárido, nós temos contribuído bastante no estabelecimento dessas políticas. Seja ao nível da inclusão produtiva daquele agricultor familiar, que está hoje atravessando, infelizmente, um período difícil de seca aqui no Nordeste Brasileiro, como aqueles também que são empresários, que visam agronegócio, que geram emprego, para que eles produzam cada vez mais com sustentabilidade e gerem riqueza e crescimento para o nosso país. Amanhã você acompanha mais uma reportagem especial sobre o trabalho da Embrapa nesses 40 anos. Música Música Música